Um menino de um ano e meio morreu depois de ser estuprado e espancado em Piracicaba. Ele, o homem acusado do crime, foi levado pela guarda municipal para a delegacia. Você vai ver a história que ele contou, os médicos não acreditaram na versão do homem, e o caso foi... que coisa, né? Que barbaridade, que barbaridade. O caso foi apresentado para a autoridade policial. Me dá a reportagem completa. O sentimento da mãe é de revolta e tristeza. Agora o meu filho está no caixão, eu quero justiça. Eu quero que Deus faça justiça. Muito diferente da reação do pai. Em momento algum ele demonstrou solidariedade, tristeza, ele foi extremamente frio. Ele olhou para nós e disse, eu apenas dei banho na criança, ela caiu das minhas mãos e ela bateu a barriga no chão. João Paulo Ferreira da Silva tinha um ano e meio e morava com o pai há três meses. Quando deu entrada no hospital, o menino já estava praticamente sem vida. A suspeita é de que ele tenha sido estuprado e depois espancado pelo agressor. A criança teve hemorragia e não resistiu aos ferimentos. Fomos até o local do crime, do suposto crime. Fomos fazer uma varredura na residência e constatamos lá dentro da residência pingos de sangue no banheiro com fezes ainda da criança. E em cima da cama tinha toalha que possivelmente ele foi enxugado pelo pai. O crime chocou familiares e amigos que foram ao velório para se despedir do bebê. Em mais de 30 anos de serviço, esse guarda municipal nunca viu tanta brutalidade. Eu nunca vi um caso de tamanha monstruosidade. Eu presenciei e quando a médica fazia exames no corpo da criança, a criança apresentava sinais de hemorragia pelo ânus. Para a mãe do bebê, a família paterna da criança tinha conhecimento do problema e não ajudou. Dias já que ele estava, ele estava judiando do meu filho. Só que eles escondiam o meu filho da minha mãe. A mãe de João Paulo era usuária de drogas. Durante a gravidez, ficou internada para tentar largar o vício. Mas quando o menino completou sete meses, ela teve uma recaída. Foi aí que o garoto passou a ser criado pelo pai. Nunca mostrou. Ele sempre mostrou um bom pai. Eles, para mim, ele era um bom pai, mas nunca ia passar pela minha cabeça que ele ia matar o próprio filho. Porque ele falava tanto de amor para o menino. Mas Rafael já carregava um histórico criminal. A gente fez uma consulta da vida pregressa dele. Ele já era um indivíduo que já vivia no mundo do crime. Simone disse que já tentava dar um rumo para a vida dela, para recuperar o filho. A criança é quem dava forças para que ela se tornasse uma pessoa melhor. Quando eu fiquei sabendo que ele ia na justiça pegar a guarda do meu filho, aí eu parei de usar droga. Eu passei para a igreja, falei para Deus que eu ia conseguir pegar a guarda dele. E eles escondiam meu filho de mim, não deixavam eu ver. Depois de perder o filho de uma maneira tão brutal, ela espera a justiça. Infelizmente, ele arrancou meu filho, arrancou um pedaço de mim. Eu quero justiça, gente. Mas quero que ele nunca mais saia da cadeia. Eu quero justiça, gente.